A presidenta Dilma Rousseff embarca daqui a pouco para a Alemanha, onde participa da maior feira de tecnologia do mundo. O Brasil é parceiro do evento, que este ano deve receber mais de 300 mil visitantes. A repórter Ana Gabriela Salles já está em Hanover, na Alemanha, e tem as informações. Hanover está entre as dez maiores cidades da Alemanha e fica a 290 quilômetros da capital, Berlim. Fundada na Idade Média, foi quase completamente destruída na Segunda Guerra Mundial. Mas hoje, totalmente recuperada, é palco de grandes eventos, que atraem milhares de pessoas todos os anos. É aqui que é sediada a maior feira de tecnologia do mundo, a Cebit. Nesta 26ª edição, a feira tem o Brasil como parceiro. Os preparativos finais estão a todo vapor. Este ano, a Cebit vai reunir 70 países e espera receber 350 mil visitantes dos dias 6 a 10 de março. A convite da chanceler alemã Angela Merkel, a presidenta Dilma Rousseff, participa da abertura do evento nesta segunda-feira. E também visita estandes na terça-feira, dia em que a Cebit vai ser aberta ao público. A visita da presidenta também deve contribuir para intensificar as relações bilaterais com a Alemanha, principalmente no ramo de inovação para pequenas e médias empresas. O potencial do Brasil no ramo de tecnologia da informação já é destaque nos jornais alemães. Dados da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, revelam que o país tem um mercado crescente nesse setor e ocupa hoje a sétima posição mundial. Este ano, um número recorde de empresas brasileiras participam da Cebit. São 76 ao todo. Luiz representa uma delas e está otimista com o crescimento do setor. Sem dúvida nenhuma, acho que a participação de destaque que o Brasil está tendo como país parceiro na Cebit 2012 é reflexo do crescimento desse mercado e do potencial que ainda tem para se desenvolver nos próximos anos. O Brasil vai promover quatro seminários no pavilhão brasileiro durante a Cebit. O objetivo é apresentar as oportunidades de investimentos e negócios que o Brasil tem a oferecer no ramo de tecnologia da informação.